Com a palavra o deputado Glauber. É lobo em pele de cordeiro. O senhor Sérgio foi muito bem treinado nas relações com o projeto Ponte, com o governo dos Estados Unidos, nas visitas que fez ao Departamento do Estado. Mas a verdade, senhor Sérgio, é que o senhor é um capanga. Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. Deputado Glauber, só um pouquinho, calma. Só um pouquinho, calma. Deputado Glauber, todas as críticas dentro do limite de urbanidade, elas têm sido aceitas aqui na comissão. Eu sei que é o estilo de vossa excelência. Eu não quero impedir a isso. Mas quero que a gente tente evitar ao final da audiência um acirramento aqui nas relações. Então, eu não vou de forma nenhuma reprimir as críticas duras e contundentes de vossa excelência. Eu só peço que nós possamos ser econômicos em adjetivos como capanga, como... Eu vou, presidente, provar... Eu vou provar o que eu tenho a dizer. E provo porque o senhor Sérgio se apresenta de maneira muito polida, mas mente descaradamente. Toda vez que questionado sobre o caso Flávio Bolsonaro, ele diz que essa é uma responsabilidade do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia do Rio. Mente e trabalha como um blindador da família e, consequentemente, da milícia, porque nos últimos dias sai um relatório da Polícia Federal isentando o senador Flávio Bolsonaro de responsabilidade nas negociações que fez de imóveis no estado do Rio de Janeiro. Dá uma demonstração pública como se nada tivesse a ver com isso e trabalha junto à Polícia Federal para blindar o senador e a família Bolsonaro. Então, me desculpe, presidente, se eu não posso aqui utilizar de uma polidez para dizer o que tem que ser dito. Do mesmo jeito, diz que a Polícia Federal não tem nada a ver com aquilo que ocorre no estado do Rio de Janeiro, mas a primeira coisa que fez foi mandar a Polícia Federal para pressionar o porteiro do condomínio do presidente da República. Esse tipo de atuação que finge ser uma coisa, mas é outra, é a atuação de lobo em pele de cordeiro. Finge se apresentar nessa comissão na CCJ como um defensor do Brasil contra a corrupção, mas está no exercício do Ministério da Justiça blindando corruptos e mais do que isso, sendo parte de uma articulação que blinda o crime organizado. Por favor, está atacando, está atacando. Vamos seguir. Eu, deputado, 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 deputado Valdir, deputado Valdir, não tem tanto quanto não tem uma série de elogios que foram feitos aqui ao ministro. Então, me desculpem. Adjetivos, adjetivos, agressivos, tudo mais, eu acho que nós não podemos, nós não podemos perder a oportunidade de ouvir um conjunto de deputados que estão aqui até agora, que querem ter oportunidade de falar. É difícil, deputado Valdir, a gente controlar o que o deputado vai falar. Eu já fiz um apelo, eu já fiz um apelo ao deputado, ao deputado Glauber, Glauber, faltam 43 segundos na fala do deputado Glauber, eu renovo o apelo, mas vou garantir a fala do deputado Glauber e depois, até posso passar imediatamente a palavra ao ministro e depois... Só peço que o meu tempo de 40 segundos... 43 segundos. ser disponibilizado? Eu sei, eu sei que a minha fala faz com que alguns representantes do governo Bolsonaro fiquem inquietos. Sabe por que que os senhores ficam inquietos? Porque querem que a milícia no Brasil não seja devidamente apontada como crime organizado, porque ela faz parte da estruturação do projeto de poder ser dos senhores. E eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas, o senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Absolutamente ninguém numa sessão que eu presida vai chamar um parlamentar de desqualificado. A sessão está encerrada. 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 Obrigado.